Gente, vamos iniciar aqui na cor San Remo, né? E vocês sabem que todas as lingeries que eu faço das peças, elas são muito especiais. Eu faço com muito carinho, com muito gosto e com muito amor. E aí, eu vou iniciar na cor San Remo essa semana e eu tinha cortado nove conjuntos, três de cada tamanho pra fazer. Mas aí, eu recebi uma encomenda, mas não é qualquer encomenda, gente. É a encomenda mais especial que eu recebi esse mês. Não vou falar da vida, não, porque eu faço muitas peças especiais pra muitas pessoas especiais. Mas a desse mês, essa foi a mais especial, que é pra nada mais, nada menos que pra minha amiga Sandra Regina Dadrinha Intimos. Mais conhecida popularmente aqui no Instagram e no YouTube como Sandrinha, minha amiga Sandrinha. E aí, eu falei com ela que eu ia começar essa semana no San Remo. E ela já, desde que lançou essa cor, ela é muito doida nessa cor, gente. Muito doida mesmo. E ela falou assim, amiga, você faz mais um pra mim? E eu falei, faço, com o maior prazer, né? Claro que sim, faço. Aí, ela me disse assim, gente, sabe quando você vê assim, a pessoa, ela alegre, alegre, a Sandrinha estava alegre. Ela me disse assim, amiga, eu vou ter uma lingerie da Poderosa. O que é a lingerie da Poderosa, gente? É a minha marca de lingerie, com aquela plaquinha da Poderosa Moda Íntima. Então, eu vou gravar pra vocês o conjunto que eu vou fazer pra Sandrinha. E vocês podem ter certeza, gente, que ele vai ser muito, muito especial. E vocês vão acompanhar o passo a passo aqui no Instagram, ok? E no YouTube também. E assim, gente, esse Sutiã, ele não tem um valor financeiro. Vocês não entendem? Ele tem um valor sentimental muito, muito grande. A Sandrinha, ela já é minha amiga, acho que uns três anos, mais ou menos, quatro anos. E ela me ajuda a administrar todos os meus grupos. Ela me ajuda a administrar os meus cursos. Minhas turmas dos cursos. Ela é amiga pra todas as horas, amiga da fofoca, amiga pra ajudar nos negócios, amiga pra desabafar. Então, assim, é uma pessoa que está comigo no meu dia a dia e me apoia incondicionalmente, me ajuda incondicionalmente. E eu a ela também. Então, esse Sutiã, vocês não têm... Não sei se vocês já fizeram algo, assim, com muita alegria, sabe? Com uma felicidade imensa. Sou eu, neste momento, fazendo esse belíssimo Sutiã pra Sandrinha. Mas, Aline, qual que é esse modelo tão especial que você vai fazer pra Sandrinha? Um modelo básico, tá? Um modelo simples. Porém, eu vou fazer com o gosto dela, entendeu? Do jeito que eu sei que ela gosta. Um Sutiã muito confortável. É... Que encaixe perfeitamente. Que abrace ali o corpo dela. E na hora que ela vestir, principalmente, né? Que ela sinta ali todo o carinho, todo o afeto que eu tenho por ela nessa peça. Sei que... Tudo que ela faz, por mim, ela merece bem mais que isso aqui. Ela merece muito mais homenagens, muito mais coisa, muito mais gratidão. Mas, eu tenho certeza que ela vai perceber, quando ela vê essa peça, todo o carinho que eu tenho por ela vai estar demonstrado aqui nesse Sutiã. Porque eu sei que ela deseja muito ter esse Sutiã. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.